domingo 9 de maio dia das mães quem abre o fantástico de hoje é a mãe de paulo gustavo o ator e humorista que nos deixou esta semana cedo demais vítima da covide dona dea lúcia foi inspiração para a dona ermínia personagem de sucesso fenomenal no teatro e no cinema uma mãe esquentada desbocada e amorosa que conquistou os brasileiros na ficção e na vida real essas duas mulheres tão importantes para o paulo gustavo tem em comum a força diante das adversidades força que dona dea tenta reunir agora mais do que nunca para suportar a dor da perda a gente só vai falar se a senhora tiver condições tá bom eu vou falar eu vou falar o meu filho merece que eu fale na ideia primeiro eu gostaria de agradecer a senhora por estar nos recebendo por estar conversando com a gente porque o amor que as pessoas sentem pelo paulo gustavo se estende a senhora como mãe dele carinhosamente todos querem saber como a senhora está lidando com esse momento o renata assim eu fiquei durante 53 dias rezando pedindo a deus que me desse força a morte é uma coisa certa na vida da gente a gente só espera que uma mãe vai na frente que é muito duro renata não tô bem mas eu sou capaz de rir eu quando conto falo dele eu conto as coisas eu rio porque ele detestava quando eu chorava ele me dizia lá vem mamãe então eu tenho que ter força renata chegar em recife você quer fazer o que eu quero conhecer as praias né conhecer as praias é maravilhoso né porque você para o tubarão é um egg cheeseburger né eu quero agradecer o povo brasileiro todo esse apoio que eles me deram de oração o tempo todo eu não sabia do tamanho que meu filho representava ele passou que nem um cometa pela vida se acredita que ele estreou num dia quatro de maio às nove horas da noite e morreu num dia quatro de maio às nove doze da noite ele começou um ciclo e terminou o ciclo é incrível tudo dele é muito incrível e a relação de vocês dois sempre foi de cumplicidade a gente brigava muito tá eu zangava com ele porque ele tinha o mesmo temperamento meu quando a gente fecha os olhos assim se a gente ouvi você falando e ouvir ele falando a a gente quase que se confunde o mesmo jeito é a mesma voz e o que que a dona ermília tem da dona ideia tudo dona ermília tem tudo eu já mandei você entrar dentro desta merda eu vou deixar o chuveiro eu vou se eu quiser se eu quiser só imunda eu sou mesmo tempo que eu zango falo palavrão vem cá e não sei o quê essa menina questiona tudo né ela não que chama esse cabelo dela não ridículo de dois andares não sabe se você quer ser crespo você quer ser lisa confundindo a gente sai fora ele falou assim eu vou escrever uma peça eu vou ficar rico eu vou falar tudo de você essas suas maluquices aí eu falava você vai escrever uma peça foi expulso de duas escolas você vai escrever uma peça ele falou você vai ver e assim nasceu minha mãe assim nasceu minha mãe uma peça mas eu não sabia como seria essa mãe né espera nove meses para nascer só quando nasce quando eu olhei aquilo eu botei a mão na cabeça falei você é louco isso não vai dar certo paulo gustavo ele falou mas porque essa mãe é você mas era eu era minha mãe era minha avó eram características das mulheres mulheres da família que são todas mulheres fortes a relação é da dona ermínia né ela extrapolou as telas ela extrapolou a ficção e ela virou um símbolo exatamente de mãe ela virou um exemplo muitas mães passaram a aceitar os seus filhos depois que ela mostrou a aceitação do filho gay dela exatamente o que você tá fazendo aqui meu filho é muito bonito você vai inspirar muita gente eu tô muito orgulhosa meu filho de você tá seguindo o caminho do amor eu fico triste eu tô triste muito triste mas meu filho deixou um exemplo maravilhoso contra o preconceito meu filho casou meu filho formou família meu filho foi amado ele constituiu tudo eu tenho dois netos maravilhosos mas isso porque ele teve uma família que segurou que deu amor a ele durante um ano a gente viajar no país até as crianças nascerem eu terminava o espetáculo falando que a homofobia era crime e que a corrupção mata renata e roubar na na pandemia é assassinato eu chorei com cada mãe e choro e vou continuar chorando mas essa luta vai ser minha família eu vou lutar agora e vou falar o tempo todo desculpe meu desabafo renata na pandemia cada morte de um filho eu chorava por essa mãe sem saber que meu filho ia passar por isso com a maior lição que o paulo gustavo deixou pra você ideia eu só posso definir o meu filho com a palavra amor ele acordava preocupado com a família o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida eu comprei um eu a primeira coisa que eu fiz saúde das dívidas de todo eu paguei as dívidas da minha família toda os planos de saúde eu botei ninguém tinha plano eu botei pra todo mundo tem plano de saúde e o que ele estaria falando pra você nesse momento o mãe você vai dar uma entrevista no fantástico cuidado com que você vai falar que você acaba com a minha carreira só você para nos fazer rir não é a última palavra dele não foi rir é sinal de resistência é isso eu falo dele eu rio não tem jeito é nada dele pode ser muito sério a não ser a dor da saudade a dor da saudade e dele não poder viver mais dele não poder criar mais mais para ele para os filhos dele conhecerem o tamanho que tinha aquele pai é neles que você vai se apegar neles que eu vou me apegar exatamente vai ser com eles vou agarrar eles tá eles vai ter que dividir eles com a gente de qualquer maneira tá eles é magrinho eu dou uma chave de braço nele fico com os dois caribe já é incrível com irmã a juliana irmã do paulo gustavo decidiu entrar sentar ao lado da dona deia para falar da relação dela que sempre foi muito próxima do paulo né você está em condições de falar juliana o que você quer falar eu fico assim 24 horas eu rezei 24 horas 54 dias a relação de vocês era muito próxima né não é próxima é colado ele é a minha metade entendeu a gente é melhor amigo melhor amigo melhor amigo a minha mãe é uma rocha eu deveria estar consolando ela mas ela que faz isso 24 horas por mim porque ela tá aqui comigo ela que vai me tomar conta de mim ela que vai tomar conta de mim eu falo pra ela chora reza mas você vai ter que tomar conta de mim seu irmão passou a bola pra você e você vai ter que ficar já eu já falo isso pra ela pra ver se ela tem que ela tem que ser forte em um outro momento da entrevista o pai de paulo gustavo julio ea esposa penha que o ator chamava carinhosamente de mãe drasta também se juntaram a dona deia e contaram um pouco sobre a família em que paulo gustavo cresceu eu tinha ciúme de penha ciúme de penha não é com ele não é de penha com os filhos cacou de mãe o filho é meu assim tinha ciúme dos filhos é dos filhos vem dona emília né da ideia é isso aí e eles sempre moraram com a mãe nunca moraram só com o pai não foram morar com o pai sim porque paulo gustavo dava ataque brigava era gemioso um dia tudo ele dizia assim vou morar com papai vou morar com papai um dia eu peguei um monte um saco plástico fui botar nas roupas dele vai morar com papai mas eu eu saia atrás dele na rua eu ia catava agarrava ele ia buscar ele no rio de janeiro eu ia buscar ele na boate eu meti a mão nele a última vez ele tava na boate em bota fogo aí eu quis entrar na boate pra pegar ele digo vou entrar quando ele entrou no carro pra vir embora que eu peguei o carro de julho emprestado aí eu ajoelhei no banco da frente e vi metendo a mão na cara dele até niterói de bota fogo até niterói essa história foi parar em um dos filmes de dona ermínia não pode estar normal claro que eu não tô normal alguém fica normal dentro dessa boate que nem um videogame que essa música é ridícula eu dizia assim é gay pode ser gay mas tem que estudar porque julho é quietinho julho não é de briga e eu meto a cara na frente e brigo ou por ele ou com ele juntos eles contaram como foram os últimos momentos de paulo gustavo a gente foi chamada no hospital e a gente porque ele teve morte cerebral e nós quatro o julho 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 eu e penha ficamos ali juliana com uma mão a mãozinha dele eu na outra o talis no pé no pé na cabeça e ele julho fazendo carinho na cabeça eu chamei penha eu falei vem cá penha segura aqui comigo porque você também participou da vida deles aí cantamos a oração de são francisco porque era ele sempre pedia desde pequeno para eu cantar a oração de são francisco eu cantava foi de bate foi batido diminuindo diminuindo a frequência foi caindo 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 até ficar piscando igual e pronto durante a oração não é de oração aí parou nós fechamos a cortina e saímos né foi uma despedida bonita é um eterno ele fez o brasil rir ele fez o brasil orar ele fez o brasil chorar e agora tá fazendo o brasil sentir sentir muitas saudades muito 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 Amém.